Fala galera, aqui é o Hyuga, trazendo mais um vídeo aí, tutorial narrado, uma banner de Free Fire, muito maneiro, tá mostrando a novela, então eu vou começar o tutorial, primeiro vem aqui ó, Pixel Lab, Bebe o Pixel Lab, aí vocês vão abrir nessa tela aqui, vai vir aqui no app, editar no lapis, eu vou fazer nome, mas vocês fazem do jeito que vocês quiserem, um truquezinho é deixar um espaço atrás e um espaço na frente, pra não dar erro, aqui ó, vou dar aqui, vai colocando pra direita, até achar A e B, fonte, eu vou pegar uma fonte aqui do meu pack, da caixa que eu peguei lá, fica isso aqui ó, o nome é, aumenta, vou aumentar aqui, vai entrar no cursor de quadril, transparente, e salva, salva com imagem, salva na galeria, meu Deus meus ouvido, vem aqui, documento em branco, ok, o pixel Lab, fica o texto que você acabou de fazer, comenta ele, comenta, agora, vem aqui na escada de um, selecionar pixels, degrade, aqui ó, apertar nesse Ezinho, degradê, opa, degradê errado, pra vocês fazerem um degradê, galera, vou pegar aqui ó, só vai ter esse aqui, eu pego esse azul aqui, esse aqui ó, tiro as duas cores, pego a bolinha, joga pra cima, aí, pego uma cor forte e uma cor clara, assim, pera aí, nossa cor ficou, meu Deus, pra mim ajeitar, só acertei aqui, eu vim em HSP, aí ponto top, aí você coloca um pouquinho acima pra baixo, beleza, beleza, agora eu vim aqui nas camadas, duplica a camada, aí aperta na tela pra tirar a seleção FX, você vai vir em HSP, desfox e coloca zero, tá, vai fazer isso duas vezes, uma, duas, eu vim aqui na chamada de baixo, Ezinho, preencher, barra traçar, você vem aqui no tipo traçado, na cor você coloca preta, e deixa um, um de largura, vai vir aqui no FX, só uma projetada, desfox e deixa zero, aí você vai vir aqui ó, 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 tem que ter que colocar pra cá, fase azul, monta onde é isso? E ó, F3 de massa, pera aí, deixa eu colocar um XM para cá, aqui ó, assim, vai ficar top, beleza, aí vocês tem duas opções, eu faço de dois jeitos variados, camada vazia, vem aqui no lapizinho, pega mais ou menos a cor que vocês estão usando aí, mostrar ponteiro, eu uso isso pra pintar, abaixo um pouco o fluxo, aumenta o tamanho, deixa a dureza em 0%, e abaixa a opacidade também, aí você vai pintando aqui ó, a letra, opa, tem que ser na letra, não ia ser errado, mas de vocês tem que ser bem certinho, tá? Então, feito isso, vem aqui na chamada, dois quadradinhos, aí, aqui ó, no modo de mexer, a gente coloca a sub-exposição ali ó, bum, aí vem FX, deixa eu colocar o seu, 22, será que fica bom? Não, isso aumenta bastante cara, fica, porque aí eu sou, sua escolha, vem aqui na chamada de baixo, seleciona pixels, chamada de cima, quadrado com lápis, extrair, a cor vai ficar um pouquinho mais viva, sabe? aqui ó, ou tem o segundo, que é o brilho preto, desfoca em 10 e abaixa a opacidade, eu acho que é isso aí, só que, se você não extraísse, o brilho ia ficar em cima do, do, essa, essa pintura aqui ó, que a gente fez, ia ficar em cima do brilho, e aí ia ficar meio esquisito, agora vamos aqui ó, vem aqui nos dois quadradinhos, mesclar para baixo, vem aqui ó, no lapisinho, segura, coloca pra cima, vem até aqui ó, ferramenta seleção, ferramenta seleção de polígonos, que você vai ver aqui ó, vai vir recortando, vai repartando letra por letra, recorta uma letra, vem aqui nas camadas, camada da seleção, vem na camada de baixo, limpar, faz isso com a letra da frente, eu gosto de desativar, faz o que eu já fiz, pra não me perder, que eu sou meio lerdo, opa, aqui ó, toma cuidado, eu ia fazer, e ia apagar ali ó, o negócio, aqui ó, ficou uma brechinha aqui, se você perceber aqui também que tá cortado, então, tem que tomar cuidado, aqui ó, deixa eu ir até o ponto em que eu já fiz a marcação, perdão, aqui ó, faz aqui ó, eu vou fazer bem rápido, porque vocês já entenderam, pronto, vamos fazer a seleção, vem aqui em baixo, limpar, e eu gosto de desativar, mas vai pra vocês, aí quando vocês acabarem, vem aqui e cancelar a seleção, tá, vem aqui, corre, corta o M, eu não sei se a ficha da loja, não sei se essa parte eu vou deixar no vídeo, realmente sim, não sei, mas acho que eu vou acelerar ela, porque acho que não, não, testei então, pronto, acabou, agora ativa as outras, e vem aqui ó, na camada, na camada mais alta, e assim, transformação, e joga esse L, eita meu Deus, transformação, joga esse L pra cima do L, sabe, assim, e me esclare para baixo, e me esclare para baixo, e me esclare para baixo, e aí você faz o ciclo, um em cima, um em baixo, um ciclo aqui, e aí com a chamada de cima, e me esclare para baixo, aí você vem aqui, transformação de novo, e coloca no app, e coloca no app, e eu gosto de fazer isso muito com o app, que sai nada, não, é esquisito, e me esclare para baixo, e tá pronto o nosso texto, só vou colocar mais algumas coisinhas, e aí, vamos ver aqui ó, pegar logo do Free Fire, eu não sei se é aqui, tem uma bala, pra fazer um, negocinho maneiro, aqui, tem um maker, caixa de loot, render, patente, articular, logos, aqui tá o, e ai, e acho, é, sim, e ó, e aí e aí , vai não ver isso aqui ó, aqui ó, não, pro mundo do game magoa, mmm, deixa eu ver, nossa mas ela não é bem legal, que é uma coisa que não viu o pessoal fazendo, achei isso muito maneiro, Vou pegar uma WM aqui, vou colocar assim debaixo, deixa eu arrumar a gente tá, vai ficar bem top, coloca o color aí, vou jogar aqui ó, raio abaixo a intensidade. Bom, se você quiser fazer isso vem aqui, temperatura e joga pro lado, mas esse não é o objetivo do vídeo, esse é só o opcional, cadê aqui ó, logos FF, vou pegar essa aqui ó, Free Fire, ou, pra ficar top, topzera, você vem aqui ó, tá, Battlegrounds, eu vou deixar só a caixa ali ó, preta, o Battlegrounds, já ouviu o pessoal fazendo, vai ficar muito top. Aqui ó, recorta, provavelmente você vai ter só a caixinha, mas eu não tinha, vou ter que recortar, fazer mó gambiarra, mas é isso aí. Acho que assim tá bom, aí, vou fazer graça aqui ó, vou pegar aqui um bruxo, bruxo, um de tinta, sei lá, um negócio assim, assim ó. Vou pegar aqui ó, vou pegar aqui ó, vou pegar aqui na ponta, deixa assim ó, D, diminuir aqui, rotação, aumenta de novo, assim. Vem aqui ó, vem aqui ó, selecionar pixels, desse bruxo aqui branco, e limpar aqui no preto, vem aqui ó, fica cortadinho. Faz isso, opa, desculpa, faz isso no outro lado também. Pronto, vai vir aqui, brilho, e pode deixar como tá. Comenta, peraí. Deixa eu ver se fica legal com algum mato na esclare, realmente não, fica bem, é, mas é isso aí. Acabou, dá um concluir, salvar. Salva aqui, se eu salvar na galeria, coloca aqui ó, png, senão vai ficar com fundo branco. E agora vamos pro, pro paneiro em si. Vem aqui ó, marrezinho na foto, documento em branco. 2048, por 377. 2048, 377. Vem aqui, camada de foto, biblioteca de foto. Vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar aqui, vou pegar esse aqui, curtir. Vou manter aqui, vou virar ele assim. Desfoque direcional, deixa em 3. Beleza, peraí, antes, fx, iluminação. Nossa, eu sou horrível fazendo tutorial, não sei porque eu inventei de fazer essas coisas muito rápido. Aqui ó, camada de foto, biblioteca de foto. E vamos pegar lá o nosso texto. Peraí, acho que ficaria melhor assim ó. Embaixar aqui e tal, pronto. Fica assim, azulão. Vai vir aqui ó, W Photoshop, que ele salvou. E pega o seu texto. Centraliza aqui, tá? Deixa eu montar, já está aqui. Puxa bem na meia, tá? Vou escolher daqui a pouco uma render. Pronto, ficou bem top. Vem aqui, vai adicionar mais uma foto e você vai pegar uma render que você dá a sua escolha ali. Não sei nem qual eu vou usar aqui. Renders FF. Pegar alguma de coloração azul. Tem esse cara aqui, me embedece. Vou usar ele mesmo. Aumenta, render. Coloca aqui ó. Ó, braço cruzado. Aí, pronto. Colorir. Vou deixar azul e pra puxar intensidade. Puxa bastante, né? Mas... Tamada vazia. Pega o lápis. Pega o lápis. Configuração. Tamanho é 66. Na verdade, também eu vou reduzir 67. Dureza 0. Fluxo 67. E opacidade 43. Aí você vai... Aqui ó. Vou lançar a braba aqui ó. E aqui eu faço um trickzinho que é deixar um pouco mais fraco. Tá bom. Vem ver aqui. Modo de mesclado. Sua especificação linear. Sua especificação linear. Sua especificação linear. E aumento o desfoque. Assim tá bom. Não sei. Aí vem aqui na render. Sombra projetada. Sua em aumento o desfoque. E até a distância. Joga lá. Um pra cada render. De qual lado sua render tá tá bom. Meu Deus. Baixa a intensidade aqui. Aventar o desfoque. Isso. Assim ficou. Chave demais. Vem aqui. Vai adicionar outra foto. Porque eu vi que tinha outra decima de personagem. Eu vou fazer dois lados. Aumenta. Aí você vai posicionar aqui. Sua preferência. Aqui. Deixar aqui. Na verdade eu vou jogar pra debaixo do texto. Acho que assim ficou legal. Faz menos truquezinho. Coloque camada vazia. Aí. Deixar aqui. Pronto. Vamos lá. Isso aqui. Cara, acho que eu vou ter chamado um pouco mais forte. Pronto. Pronto. Aí, sombra projetada e joga pra lá, porque tem um sinal de campeão. Ah é, tem que ir na minha escola né, ou ir na comada de baixo. Que é pronto. Agora vamos pra parte dos Enflatios. Você vai vir aqui, comando de foto, tempo de foto, seja tão ligado. Partícula, pegar isso aqui ó. Aumenta bastante, deixa eu deixar ela bem lá no fundo. Joga pra trás. Deixa eu subir para a sua mulher e abaixa a opacidade. Deixa a opacidade aí em 50. Ou pode aumentar pra 60. 60 ficou top. Aí você vai vir aqui de novo mano. Vai pegar... Esse aqui ó. Lights. Eu costumo usar esse aqui. Aumenta e aumenta muito irmão. Deixa aquela pontinha branca ali de fora, porque ela fica muito forte. As pessoas mulheres e... Aí coloria. Aí vem camada vazia... Aperta o nezinho, degradê. Aí você vai vir aqui ó... e é esse aqui estou me complicando muito aqui no tutorial de alguma coisa assim e abaixo o pastate é basicamente isso aí galera se você quiser pode colocar um bruxo ali e um aqui tipo assim ó eu gosto muito das garrinhas o bruxo de garrinha esse aqui eu corto muito, acho muito top no momento aqui vou deixar ele por trás da render cadê aqui celulinha um pouco de novo vai ser selecionar pixels degradê vou deixar isso aqui mesmo aqui já está feito aí deixa ele subir esse projeto da manhã tá ligado? vou duplicar aqui pra você não precisar fazer o processo tudo de novo os tonks e é isso aí vou colocar aqui vou colocar aqui não, eu estou passando mal aqui suando o nariz a cada dois minutos é é cadê tinha alguma coisa que eu queria colocar mas é isso aí galera esse aí é o tutorial espero que vocês tenham gostado propósito é era isso que eu lembrei agora vem aqui ó pega um brush desse aqui você vai posicionar ele aqui bem no canto saca a gente faz o degradê beleza selecionar pixels camada vazia aí você vem aqui ó preencher e traçar coloco traçado em branco e coloco 6 aí você vem aqui no quadrado com lápis e coloca extrair vem aqui na camada coloco o modelo de mesclagem sobrepô e desfoque gaussiano beleza associado a seleção mescla para baixo coloca o brilho preto duplica a camada e joga um pouquinho para trás olha o efeito top que dá galera vou jogar para cima aqui da camada porque senão fica escuro duplica a camada virar x virar y coloca lá no outro lado eita gente coloquei super imenso por causa do mouse aqui cadê deixa mais ou menos aqui na cor das coisas é aqui ó curvas joga um pouquinho para cima cadê e aí é isso aí galera esse é o tutorial se quiser colocar assim sobre também fica muito louco velho esse aí foi o tutorial galera espero que vocês tenham gostado pretendo trazer outros aqui no canal mas isso é para um futuro próximo e para finalizar o banner salva e caso você já queira colocar aqui no seu canal salvar na galeria jpi abrir um novo documento em branco só que dessa vez você coloca dois mil e cinquenta um um cinco quatro tá que é a medida que vai no youtube camada de foto biblioteca de foto pega banner que você acabou de fazer muito bonita que tio Huygen ensinou coloca aqui ela já vai automaticamente ficar certinha duplica a camada joga para baixo aumenta um pouquinho e joga para baixo desfoque gaussiano pode deixar aqui como tiver em dez vai chegar em dez duplica a camada que está desfocada e joga para cima vai assim só para não ficar eita ainda ficou porque senão aqui ó fica esse bagulhinho aqui que está desfocado pronto e na camada aqui de cima você coloca o brilho preto bem desfocado com a opacidade baixa é isso aí galera essa é a nossa banner aí deixa o like coloca um comentário se você gostou o que que eu posso melhorar e se você conseguiu me manda aí no whatsapp como que ficou o seu manda aí no whatsapp meu contato vai estar aí no whatsapp e aí a gente bate um papo lá sobre design e tal é isso aí galera um abraço para vocês e é isso aí tchau tchau